Música Os novos servidores da Câmara dos Deputados foram recepcionados pelo Sindileges em um momento descontraído de ambientação realizado pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Casa, o Cefor. O vice-presidente do Sindicato para a Câmara, Paulo César Alves, explicou sobre o dia a dia na casa e a atuação da entidade em prol dos servidores. No dia de amanhã, no dia de amanhã. Então eu tenho falado aos colegas que nesse último plano a gente chamou inclusive o pessoal aposentados. Nós temos a ASA, a Associação dos Aposentados da Câmara, para participar junto com a gente, para discutir, porque os aposentados de hoje serão vocês de amanhã. Então a gente tem que estar, temos que estar unidos, para a gente manter esse, essa qualidade do trabalho. Dos órgãos que eu passei, realmente a Câmara oferece muito. Nós temos muita condição de trabalho, excelente, eu diria até excelente, dentro da Câmara. Nós temos espaço físico, nós temos um trabalho que a gente pode desempenhar. O vice-presidente colocou o sindicato à disposição dos novos servidores para tirar dúvidas. Foram empossados mais de 20 analistas técnicos legislativos.